100mg de deca, 250 de dura testão por semana, o que acha? Cara, ciclo de deca e dura, ou deca em uma testo, geralmente o pessoal manda até 2ml de cada um, entendeu? Aí depende de quantos miligramas tem. Se for de farmácia, ficaria 500 de dura, 100 de deca. Se for underground, 500 de dura, normalmente, né? E até 400 de deca, entendeu? Aí vai depender, eu vou mandar 1ml de 1, 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 depende. Tem gente que gosta de mandar deca base, né? Mandar uma quantidade maior de deca. Tem gente que gosta de mandar deca on, coisa de maluco, na minha opinião. Estou fazendo um ciclo de uma trembo e oxandrolona por semana, chega nos 30? Cara, eu sempre tento dar um exemplo, né? Trembo lona com oxandrolona. Sabe como é que funciona a minha cabeça, quando o Marumba fala isso? Estou mandando trembo com ox. Funciona mais ou menos assim. Eu vou colocar um prato de arroz, arroz e até socerona. E vou complementar com ketchup e sal. Ketchup e a trembo lona, o sal é oxandrolona. Mas aí você esquece de colocar o arroz, coloca só o ketchup e o sal. É mais ou menos isso, mas o prato é um prato de arroz. Ou seja, dá pra comer? Eu não comeria ketchup com sal. Mas dá. Tem gente que gosta. Mas aí eu te pergunto, cadê a testo? Entendeu? Testosterona é base. Quero mandar trembo lona, quero mandar ox, quero mandar diana, quero mandar hemogenin, quero mandar qualquer coisa que não é testosterona. Tem que ter testosterona. Homens, tem que ter testosterona. Popularmente, no meio maromba, você vai jogar sinuca com corda, meu amigo. Qualquer coisa que você manda que não tem testosterona, a libido vai cair. Agora essa questão de idade, chegar aos 30 e tal, isso é papo de lacrador. Ah, eu vou dar uma lacrada aqui na live do camarada. Eu vou perguntar uma coisa absurda aqui pra ver o que ele responde. Eu encaro dessa forma. 1ml de segunda de dura e 1,5 de dura, como é que é? 1ml na segunda e 1,5 de dura e deca baixa, 1,5 de... não entendi. Não entendi, irmão. Você vai mandar deca com dura, isso eu entendi. Mas qual a quantidade de cada um? Deca baixa a libido? Se você mandar ONLY, é só a deca, são grandes as chances da sua libido cair, tá? Mas se você mandar deca base, eu vou mandar 200mg de deca e vou mandar 0,5ml de testes. Vamos botar 125mg, né, meu amigo. Segura, segura. Exame de CK alto. CK? Cara, tá com alguma lesão? Tá com alguma lesão? Lesão muscular, alguma coisa? Cuidado com o coração, tá? Dura ou enontato? Depende. Se os dois for underground, eu fico enontato. Enondado, né? Não é enontato, tô ligado. Eu fico enontato. Ah, não, dura testão de farmácia e, obviamente, enontato é underground. Eu fico a dura testão. Tô mandando 500mg de dura por semana, 300 de deca, mais o que você acha? Ou seja, 2ml de dura e 1 de deca. Cara, tá um ciclo bom, é o que eu falei. Você tá quase na quantidade máxima, né? Que nós, eles mortais, mandamos. Que é 500 de dura e até 400 de deca, né? Não é muito legal ficar chegando perto de 1 grama por semana. Seja do que for que você estiver mandando, entendeu? A máscara eu chamarei... Ah, mano, é... Ó, eu tenho várias. São várias. Vou mostrar pra vocês algumas que estão aqui, porque eu... Geralmente eu uso máscara de pano, tá? Eu tenho essa aqui, ó. O que mais que eu tenho? Vocês gostam, né? Essa aqui do palhaço que é... O que eu mais uso? É... Tem várias aqui, ó. Essa aqui também... Peraí, você tem que dobrar. É mais pra papai noel essa aqui, né? Tem umas que eu nem uso, cara. Aqui, ó. Geralmente eu uso máscara de pano. Sei lá, incomoda menos. Mas é... Tem muita. Boa noite. Estão molhoso. É uma boa? Mano, eu nunca tomei. Só tomei a coso. Dói pra caramba. Não sei como é que tá, não. Só tem maluco nesse mundo. Concorda, irmão. Tem maluco. Dura e primogolona pra ganhos. É bom? Cara, primogolona no Brasil não tem, né? Primogolona no Brasil é uma piada. É um dos ergogênicos com a matéria-prima mais cara do mundo, na minha opinião. Pra você ter uma ideia, no México, custa em torno de 300 dólares, 1 ml. Nós estamos falando aí de algo em torno, na casa, de quase 1.500 reais uma ampula, né? Os malucos aqui no underground vendem a 300 reais, bujão de 10 ml. Então, assim, a conta não fecha, né? Então, não tem como primogolona no Brasil ser verdadeiro. É Masteron, é Propionato. Escuto muito, mano. Ah, tô mandando... Você fala que primogolona sem testo, baixa testo. Eu tô mandando primogolona, tô batendo 1.500 de testo. Pode saber que não é, né? Pode colocar uma aplicação de Deca e Dura? Não entendi. Tatiana, mulheres? É, eu não vejo com bons olhos, tá? Ah, não. Eu... Dane-se. Eu quero um corpo estilo Graciane Barbosa pra lá. Aí, beleza. Deca, dura, tremo. Mas, se você tem preocupação com a virilização, é, tentar evitar aí espinhas pelo corpo, queda de cabelo, engrossamento de voz, aumento de clitóris, fica longe de Deca e Dura, na minha opinião. Um ciclo de Propionato, dia sim, um dia não. Meia ML, o que que você acha? Em qual protetores pra TPC? Cara, a minha vida do Propionato é 48 horas, né? É isso aí, dia sim, dia não. Meia ML, top. Protetores TPC, exame, cara. É o exame que vai te falar. Não existe exame, é, TPC, receita de bolo, tá? A grande maioria da marombada fala assim, ah, manda Tamox que tá de bom, mas aí você vai mandar no escuro, né? Tem que fazer exame, cara. É o exame que vai te falar qual hormônio tá alterado, o que que você tem que fazer. Ah, boa noite, meu neutrólogo passou o meu primeiro ciclo, top. As especialidades que mais passam ergogênicos, neutrólogos, endócrinos, é, neutrólogos e endócrinos. Uma dúvida de iniciante, já usei Deposteron e já usei Trembolona, eu ganhei mais com Trembolona. E qual é a dúvida? Tem que fazer desmame pra parar de usar enotáquia, não vejo com bons olhos não, irmão. Sabe por quê? Imagina, você tá mandando um ML de testo, você tá mandando um ML de enotato por semana, aí chega lá na oitava semana, você vai mandar por dez semanas, aí na nona você manda meia ML, na décima meia ML, como é que vai ser isso, cara? Porque assim, seu corpo não sabe contar, ele sabe que tá reduzindo a quantidade de testosterona sintética. Mas a produção natural não volta rápido, entendeu? Vai ter que parar e fazer TPC. Trinta, trinta e cinco dias depois da última aplicação, sua testa vai começar a voltar. Ou seja, você pode fazer um desmame, mas a testa dificilmente vai voltar à produção enquanto você estiver mandando. Você falou do preço do Deposteron. Eu lembro que há uns anos atrás, comprava a EMS a trinta conto, três ampolas. É, a caixa vem com três ampolas, né? Duzentos miligramas por dois ML. O problema é que assim, sempre foi barato. Durateston, Deposteron, Deca, sempre foi barato. Agora tá nessa pegada aí. Trezentos miligramas de Boldenona por semana. Quanto tempo pra ver o resultado? Não tem, não tem. Eu posso dizer que na segunda semana você vai estar batendo a cabeça na parede, tá? Boldenona é um dos mais arrebentadores de psicológico que eu já vi na minha vida. Depressão é mato. O pessoal fala muito de Trembolona, Rage e tal, mas Boldenona, na minha opinião, é o pior. Ah, o pessoal tá mandando presente, eu não tô agradecendo, ó. Lá vi, enviou o TikTok Universo. Obrigado, obrigado, desculpa aí, tá? Pra aparecer aqui, eu agradeço. Tenho 40 anos, dura de farmácia, mas óculos, o que acha? Pra dar um shape, um shape. Qual a quantidade? Eu, ó, eu tenho 44. Eu vou te jogar real. Eu não tenho a manha, não tenho a coragem de voltar a ciclar agora, tá? Ah, cara, a gente já, vamos jogar real, né? Corpo já não é mais a mesma coisa, receptores não é mais a mesma coisa. A gente não tá na pegada mais que era antes. Faz uma TRT, pô. Manda a testa. Não quer mandar a dura testão? Show de bola. Manda uma dura a cada 15, 20 dias. Trabalha com isso. Tenta manter a testa o mais alto possível, na casa de 800, 900. Você foge dos colaterais e se fizer uma dieta e um treino bacana, você puxa um shape bom. Ah não, mas eu quero meter 1.500 de testa com 40 anos. Ox é confete, tá? Ox é fraco, na minha opinião. Tchau, tchau. Tchau.